Este longa traz um jovem apatossauro com dificuldades em se encaixar na família. Arlo sente-se pressionado a atingir suas metas. Quando um desastre acontece, ele se encontra numa jornada com um estranho amigo que ele chama de Spot. Hoje no canal vamos falar sobre o filme O Bom Dinossauro. Olá, olá, tudo bem com vocês? Domingão, né? Domingão vocês já sabem. Filmes para toda a família. E a dica de filme de hoje é O Bom Dinossauro. Ele é de 2015 e ele está disponível lá no Disney+. 2015 foi o primeiro ano que a Pixar lançou dois filmes, Divertidamente e O Bom Dinossauro. O longa imagina o mundo com a presença dos dinossauros como se eles nunca tivessem sido extintos. Tem a direção de Peter Soron, de Elementos, com o roteiro de Maggie LeFalve, de O Dragão do Meu Pai. Arlo é um dinossauro desajeitado que busca uma maneira de deixar sua marca, como os pais e os irmãos já fizeram. Mas depois de um acidente que o leva para muito longe de casa, ele precisa não apenas achar o caminho de volta, mas também buscar algo que o faça crescer. De modo geral, o filme é bem coerente. Arlo é um personagem preso às suas origens, que ainda não sabe qual é o seu papel. E vê nos irmãos mais velhos um obstáculo. Ele precisou ir para bem longe de casa, em uma aventura com um jovem humano, que nesse mundo é um animal de estimação, para poder descobrir o seu próprio caminho. Esta jornada de Arlo é contada de forma simples, mas significativa. E o belo visual torna a experiência mais agradável. Tudo é muito colorido. E ao longo do filme, é possível ver várias referências de diversos clássicos, como Mogli, Dumbo, Irmão Urso e, é claro, O Rei Leão, que na minha opinião é o que está mais presente. O bom dinossauro pode não ser brilhante e original, mas carrega uma sensibilidade que acaba nos levando às lágrimas. Eu já escutei muitas pessoas falando, ah, o bom dinossauro é um filme muito fraco, fraco, nem parece que é um filme Pixar. Mas eu só tenho uma coisa a dizer, assista. Se você não teve a oportunidade de assistir este filme, assista. Eu acho ele, assim, com uma mensagem, assim, lindíssima, lindíssima. E ele aborda sobre o tema da família, do Arlo sempre querer estar, vamos dizer assim, de certa forma, querer agradar e se comparando com os irmãos, né? Ele sempre quer agradar os pais como os irmãos acabam agradando. Então, eu acho ele, assim, com uma mensagem, assim, sabe, lindíssima. E o Longa, ele passa a mensagem de que somos pequenos diante do medo, mas grandes na vontade de vencê-los, né? E é nesta busca que segue Arlo. Ele fica com bastante medo quando vai pra muito, muito longe, Mas ele tem uma coragem, assim, pra poder vencer este obstáculo e poder retornar pra família, né? E o Bom Dinossauro é uma aventura divertida, amável e muito emocionante. Ele tem personagens envolventes e ótimos cenários, sabe? Esta animação, na minha opinião, é um verdadeiro encanto. Particularmente, eu gosto bastante. Muito, muito, muito deste longa. Mas, me conta aí, vocês já conheciam este longa? Já ouviram falar? Se já assistiram, qual é a opinião de vocês? Bom, este foi o vídeo de hoje. Uma ótima dica aí, né? Pro Domingão e família, né? Quem não conhece, poder assistir. Quem assistiu, poder reassisti-lo. Que eu tenho certeza que nunca é demais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E já sabem, né? Se inscrevam no canal que não custa nada. Beijos, beijos e até mais. E aí E aí